Fortes chuvas atingiu a Grande São Paulo na tarde desta quarta-feira dia 23, derrubando árvores, causando alagamentos e deixou imóveis sem energia. Segundo o Corpo de Mobeiros, foram registrados 51 ocorrências por queda de árvores. Ainda segundo informações, mais de 70 mil imóveis estão sem energia na Grande São Paulo.